Se vem vaqueira, passeia na roça Vem vaqueira, passeia na roça É bem de fazenda, simples e meu Deus é santação Se vem vaqueira, passeia na roça Vem vaqueira, passeia na roça É bem de fazenda, simples, mas eu não faço Pai de saúde, pai! Vem vaqueira, passeia na roça Vem vaqueira, passeia na roça Vem vaqueira, passeia na roça Se vem vaqueira, passeia na roça É bem de fazenda, simples e meu Deus é santação Se vem vaqueira, passeia na roça